Obrigado pela força E o meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me aprumo Eu tenho fé no meu apego Teus bós te chamego Com quem me faz cafuné Como vampiro e morcego Eu amo em minha mulher O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Eu tenho amor e eu sou amigo de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar de vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia Gente que vive chorando de barriga cheia Tem gente que vive chorando de barriga cheia Gente que vive chorando de barriga cheia Tem gente que vive chorando de barriga cheia Toma gente Gente que vive chorando de barriga cheia Se eu quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu beco Eu pago tudo que eu consumo Com suor e o meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu tinha minha prumo Eu tenho fé no meu apego Teus bós te chamego Com quem me faz cafuné Como vampiro e mocego Teu homem e minha mulher O meu linguajado é nato Eu não estou falando grego Eu tenho amores e amigo de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar de vida arreia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia Gente que vive chorando de barriga cheia Tem gente que vive chorando de barriga cheia Tem gente que vive chorando de barriga cheia Tem gente que vive chorando de barriga cheia O Geraldo da Gema Tem gente que vive chorando de barriga cheia Simba! Bebada do dia do dia, olha do meu Alô, geral!